E em Itacoaruçu, o último dia de carnaval foi marcado pelo encontro de tambores e pela magia do circo contagiando crianças. Palhaços, fantasias, batucada e muitas crianças. A animação dos artistas do circo Oscaco, da banda Batucanto e do grupo Tambores do Tocantins, atraiu folhões de todas as idades pelas ruas de Itacoaruçu. O grupo Tambores do Tocantins tem a missão de preservar e valorizar a cultura musical tradicional do estado. Para participar do grupo, não basta apenas ser bom percussionista. Tem que aprender a confeccionar o próprio instrumento e também tirar boas notas na escola. Tem que ser boa gente, bom aluno, boa pessoa na comunidade e lógico, ser uma pessoa que consegue interagir e seguir o bom caminho, seguir boas influências, bons exemplos. E para nós é sempre uma alegria. A ideia do projeto é isso, é a apropriação de crianças e jovens da sua cultura, das suas tradições. E nada melhor que o carnaval para poder mostrar isso, esse trabalho bonito que eles vêm desenvolvendo esses anos todos. Depois do desfile, o Batuque tomou conta do Amphiteatro da Praça Maracaí. Na percussão, palmas sincronizadas ajudavam os tambores a ressoar música e encanto pelo local. E a apresentação agradou ao público mais crítico e sincero do carnaval, as crianças. Legal a banda que está tocando e as brincadeiras que estão tendo. É os palhaços, é muito divertido ver os palhaços. E da música, você gostou também? Eu gostei muito da música. Está dançando? Dá para dançar? Dá muito. O carnaval é mais para as pessoas adultas e isso é mais possível, mas as crianças aproveitam o carnaval também. A proposta de resgatar o carnaval tradicional da Folia da Paz não agradou só a criançada não. Os adultos também fizeram a festa no distrito da capital. Eu vim para o Atacuaro Sul, curti de boa. Maravilhosa, tudo de boa. Estou adorando o carnaval, é a primeira vez que estou vindo aqui. Eu espero que isso continue por muito tempo. Está maravilhoso, a iniciativa é maravilhosa desse carnaval familiar, ambiente familiar, sem confusão. Maravilhoso. O agito aumentou ainda mais quando a banda da guarda metropolitana entrou no anfiteatro para selar o encontro de gerações, misturando os instrumentos de sopro com a batucada. Assim, se encerra a Folia da Paz em Atacuaro Sul. Maravilhoso. Maravilhoso. O que é isso?